Gustavo, então a tablatura é a maneira mais simples de representar um acorde. A cifra é o intermediário e a partitura vai ser o mais difícil de aprender a ler. São coisas diferentes. Existe um passo a passo. A partitura também não é um bicho de sete cabeças, mas ela pode ser, às vezes, um obstáculo que não precisa dela num primeiro momento. A tablatura é um gráfico bem prático das seis cordas do violão. É uma fotografia do braço, um jeito de mostrar bem isso. Cada um tem uma função, tá bom? Ok. Cada um tem uma função. São as três principais.